Música Gente, a situação do Estado é crítica Como o Estado que mais arrecadou nos últimos 4 anos Pode ter virado uma massa falida Que a gente está aqui tomando a casa pública que é do povo Nós não podemos entrar no patrimônio que é do povo Nós não podemos entrar no Palácio Iguaçu Nós, infelizmente, temos hoje esse dia marcado De portões fechados na febreia administrativa Onde o deputado Gaiano já mostra Que o tempo em que será presidente dessa casa Serão tempos duros Música 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 Concluído a votação, vamos ao resultado Música 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 Não me representa, não! É o direito da mão da paz, que falta o direito do governo, que tem falta de lutar! Não, não! Não me representa! Sempre eu proposto, os caminhos, oi e o ímpio, a imagem de todos os herpes flores, de grandeza, 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 terra adorada, em grandeza, de grandeza, de grandeza, Pátria amada, os filhos desse sonho é grande, Pátria amada, Brasil!